Mais de 30 anos depois, estamos de volta para a história desse filme que é considerado por muitos um dos clássicos de Hollywood, talvez pelo saudosismo, mas que nessa nova versão supera o original em alguns sentidos. Mas isso é bom realmente? Fica aqui para descobrir. Top Gun Maverick, filme de ação dirigido por Joseph Kowczynski. Na história nós acompanhamos o aviador Maverick, que depois de 30 anos de serviço como um dos melhores pilotos da marinha, é convocado de volta a equipe do Top Gun para treinar novos pilotos em uma missão que o colocará de frente com questões do passado. Muita gente esperava ansioso por esse novo filme, que na época do original fez muito sucesso, muito por conta da trilha sonora, da ambição de filmar imagens reais de caças do exército, e também por ter introduzido um dos maiores astros de Hollywood hoje, que foi Top Gun Asas Indomáveis de 1986. Eu vou falar um pouquinho do filme original antes, porque ele surpreendeu muito na época, por conta do que eu falei, a trilha sonora tinha vários sucessos daquela época, inclusive a música Take My Breath Away, que ganhou o Oscar de melhor música original. As filmagens reais dos caças também surpreenderam muito na época, porque existia uma limitação técnica muito grande do que poderia ser feito naquela época, filmando no céu de verdade, você tinha que enfiar a câmera num avião, num helicóptero, pra conseguir aquelas imagens, e pra aquela época o que eles conseguiram foi muito surpreendente. A história era meio que qualquer coisa, inclusive é uma coisa que eu quero comentar depois sobre esse filme aqui, mas foi por causa desse filme que o Tom Cruise estreou de verdade em Hollywood, né? Então foi um filme muito importante pra carreira do ator, que tá de volta aqui nesse filme novo, como o próprio nome do filme diz, focando no Maverick. Inclusive uma história curiosa é que a Paramount, o Tom Cruise e o diretor Tony Scott, que fez o primeiro filme, e que é irmão do Ridley Scott, inclusive, já conversava há mais de 10 anos atrás pra fazer essa sequência aqui de Top Gun. Ou seja, era pra esse filme ter saído há muito tempo já. Mas logo quando eles estavam começando os planos ali, começando a conversar, o diretor, o Tony Scott, faleceu em 2012, então esse filme ficou engavetado aí por muito tempo. Então esse novo filme aqui, ele também presta uma homenagem ao diretor do original, o Tony Scott. Agora vamos voltar aqui pro novo filme, que é o que vocês querem saber, né? Ele obviamente tem um tom saudosista, pelo menos no começo do filme, o que era bem esperado, claro. Então tem alguns momentos e falas do filme que remetem ao primeiro, tem até alguns flashbacks, assim. Mas não é só por questão de fazer referência gratuita ao longo do filme, a gente vai entendendo o porquê disso, porque tem muitas coisas ali importantes do outro filme que vão interferir na relação dos personagens aqui nessa nova história. E aí, amigos, se o filme antigo a história não era lá essas coisas, aqui nesse novo filme tá muito melhor. Os personagens têm profundidade, principalmente o Maverick, obviamente, né, que ele é o protagonista aqui. Mas diferente do original, que as situações eram meio que jogadas, assim, às vezes tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Aqui ele vai muito mais fundo no que aconteceu com o Maverick no passado, e como isso tá afetando as decisões dele agora no presente. Então ele continua tendo aquela personalidade que a gente conheceu lá no primeiro filme, que é aquele cara teimoso, né, que acredita demais nos seus ideais ali. Mas que a gente enxerga que teve uma evolução, claro, porque 30 anos depois ele já amadureceu, mas ainda assim tem questões ali que vêm pra mexer com coisas que ele já tinha guardado pra ele há muito tempo, né? E essa evolução do personagem é muito bem conduzida aqui pelo roteiro, nos conflitos dos personagens, nas situações e nas reviravoltas que movem o roteiro. Um exemplo disso aqui nesse novo filme, e isso não é um spoiler, tá? Mas a gente tem o Ice, o Iceman, que é interpretado pelo Val Kimmer lá do primeiro filme, que pra quem já viu o original sabe que ele e o Maverick não se davam bem lá no primeiro filme, mas no final eles meio que começam uma amizade. E ele aparece aqui nesse novo filme e tem uma cena bem legal com ele, que é bem emocionante até, porque o ator, o Val Kimmer, ele perdeu realmente a voz, foi o que atrapalhou a carreira dele, né? E o filme constrói o diálogo nessa parte de um jeito que ficou muito bacana. E mais que isso, é uma cena que ela é inclusiva também, né? O que é muito importante hoje em dia aí na indústria do cinema. Um ator que dá pra destacar aqui nesse filme também é o Miles Teller, que é um cara que já é conhecido aí principalmente pelo público mais jovem, porque ele fez a série Divergente, e também o Whiplash, que foi um filme que ganhou o Oscar e tudo mais. É claro que a intenção deles com isso é trazer o público mais jovem pra esse novo filme, mas também o personagem que ele interpreta aqui é muito importante. Eu não vou falar quem ele é, porque você tem que descobrir quando você assistir o filme, se eu falar que vai ser um spoiler, mas é uma pessoa muito importante aqui pro desenvolvimento do protagonista também. Então assim, sendo bem sincero, que quando eu fui ver o filme, eu fiquei, putz, mas ele tem mais de duas horas, né? Caramba, vai ter mó enrolação e não sei o quê. E eu fiquei surpreendido, porque não, aquele tempo ali, ele é extremamente necessário pro filme. O ritmo no começo, ele é um pouco mais devagar, claro, mas é porque ele tá apresentando ali, ele tá fazendo você se conectar ali com aqueles personagens. A gente vê o time ali do Top Gun se formando, se conhecendo, e conforme os conflitos entre eles começam, só depois aí é que você começa a ficar tenso com a questão da missão que eles vão fazer, da parte de ação do filme. Então o filme te envolve com os personagens antes de partir só pra missão e tudo mais assim, que é a parte onde tá a ação do filme mesmo, e que eu vou falar mais sobre isso agora. Inclusive foi o que me deixou maluco aqui nesse filme, que é a direção, a fotografia do filme. É uma das coisas mais loucas que eu vi esse ano. Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre o filme antigo, né? Que ele tinha uma limitação técnica e tal, até pelos recursos que existiam na época pra gravar em película e tal, então era mais difícil de você gravar aquelas cenas nos aviões, né? Do céu e tal. Hoje, claro que isso mudou, né? A tecnologia evoluiu muito, e isso reflete muito aqui na qualidade das cenas aéreas do filme. Ele foi gravado em formato IMAX, então as cenas foram projetadas pra serem grandiosas nesse sentido, e isso dá uma qualidade e uma dinâmica muito legal pras cenas. Que é uma coisa que, se você for ver o Top Gun original hoje em dia, você sente isso muito forte, né? Às vezes as cenas de ação e tal são muito confusas. E aqui eles resolvem muito bem isso. Você consegue acompanhar melhor o que tá acontecendo. Claro que em um momento ou outro tem, sim, computação gráfica é perceptível, mas a maioria das cenas foram realmente filmadas. Você percebe isso. E o ritmo que as cenas de ação foram conduzidas constrói muito bem a tensão também. Sem brincadeira. Teve hora que eu fiquei tenso de verdade na cadeira do cinema, assim, porque o jeito que a situação é narrada visualmente envolve muito. E isso é porque elas são bem dirigidas, porque a gente entende bem o que tá acontecendo ali na cena. Se fosse pra escolher uma palavra só pra definir esse filme, pra mim seria emocionante. Não só por conseguir mexer com a nossa emoção nessas cenas de tensão e ação e tudo mais, mas porque tem momentos muito emocionantes aqui. Eu não tava preparado pra isso, mas de verdade eu até chorei ali no final do filme. Muito disso é por conta do desenvolvimento que eles dão pros personagens. Ele tira questões ali moralistas, claro, como Hollywood gosta, mas esse filme tem muito menos aquele tom propagandista do exército que tinha no primeiro filme. E foca muito mais naquelas pessoas, nos conflitos internos daqueles personagens. E isso acho que deixa o filme muito mais completo. Tem uma coisinha ou outra ali que talvez eu não gostei tanto. Por exemplo, ali no terceiro ato tem umas soluções pra algumas situações que são mirabolantes, assim. Mas é uma coisa que a gente espera nesse tipo de filme, paciência. E a trilha sonora eu acho que deveu um pouco nesse filme aqui. A gente tem o Harold Ferdermeyer, que fez a trilha sonora do filme original também. E ao lado dele a gente tem o Hans Zimmer, um dos maiores compositores de Hollywood aí, que o cinema já teve também. E quem faz a música original do filme é a Lady Gaga, que é aquela Hold My Hand, que é a música que encerra o filme. Mas eu não achei nada demais, é uma música boa. A Lady Gaga é a Lady Gaga, ela canta muito, ela dispensa comentários nesse sentido. Mas as músicas desse filme aqui não são tão marcantes quanto era a trilha sonora do filme original. Mas claro que não é nada que tire o mérito desse filme aqui. Gostei muito de Top Gun Maverick, eu fiquei realmente impressionado com ele, tanto na parte técnica quanto na de história. Eu não me cansei como eu achei que eu me cansaria com a duração do filme no começo e tudo mais. Achei o filme muito emocionante, me emocionei. E acho que é um filme muito completo em vários sentidos. Então, por tudo isso, eu dou pra Top Gun Maverick uma nota 9. Um dos melhores filmes de 2022 até agora. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Top Gun Maverick, comenta aqui o que você achou do filme. Esse vídeo só tá sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade, a loja Geek2Geek e várias outras pessoas que apoiam o canal financeiramente e não apoiam-se. Então considere você também se tornar um apoiador do canal. E se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações porque tem crítica de filme toda semana e manda o canal pros seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.